Olha um caminhão que transportava cerca de 15 toneladas de carne, foi tomado de assalto aqui na capital. O veículo foi recuperado com a ajuda do rastreador no Jardim Presidente 2. O Fernando Moreno tem os detalhes. Era por volta das 5 horas da tarde, quando o proprietário do caminhão que eu vou mostrar para vocês, perdeu o sinal, já dentro do centro urbano de Cuiabá. O caminhão foi carregado em Vazia Grande, com pelo menos umas 15 toneladas de carne. O caminhão é esse que está aí na frente. Ele perde o sinal do caminhão, aí começou a procurar o que estava acontecendo. Veja, o motorista desse caminhão é um homem chamado Jailson, e até agora ele não foi encontrado, porque o caminhão foi tomado de assalto. O motorista até esse momento não foi encontrado de assalto. O caminhão está dentro aqui desse terreno, com uma casa abandonada aí na frente, porque depois volta o sinal do rastreamento e o caminhão é encontrado exatamente aqui. Olha, aqui é Jardim Presidente 2, em Cuiabá. O proprietário do caminhão, juntamente com o sobrinho e o irmão dele, estão ali na frente. Eles estão averiguando o painel do caminhão, o que foi feito pelos bandidos, tentando acabar com o sinal, fazer com que as pessoas não tivessem o sinal do caminhão mais. Destruir o painel. A chave foi levada, foi chamado chaveiro, tem que ser retirado aí agora a fechadura, para fazer uma outra chave, para que o caminhão saia daqui. A polícia militar, ela já está aqui nesse local. Vocês estão vendo aí a carga, que é carne. O destino seria São Paulo, foi carregado em Varzé Grande. Ele foi tomar de assalto já dentro do perímetro urbano em Cuiabá. Largado aqui, polícia militar avisada. Como vocês percebem, caminhão frigorífico grande, né? E uma coisa chama a atenção, que na hora que eles foram pôr esse caminhão aqui dentro, eles derrubaram parte do muro aqui dessa casa. Evidentemente que eles já conheciam o lugar para jogar esse caminhão aqui dentro. Mas não sou muito bom de volante não. Que pedaço do muro aí, ó. O bem foi encontrado, mas a preocupação é, cadê o motorista? Cadê o Jailson? Onde é que esse homem está, esse motorista está? Porque se foi tomar de assalto, ele pode estar amarrado em algum lugar aqui dentro de Cuiabá. Porque o sinal perdeu já no perímetro urbano da cidade. O caminhão já foi retirado de dentro da casa e vai ser levado de volta para o frigorífico. Aquela câmera ali, ó, pode ser que ela ajude, né? As investigações de quantos, quem foi que adentrou com esse caminhão para dentro dessa casa abandonada, com toda essa carga aí. Na verdade, a preocupação agora é encontrar o motorista. E aí E aí Obrigado.